A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sangue me ferveu na venda agora Ó minha senhora, não tem sentimento O coração quase pulou boca fora Fascina e apavora o teu movimento A ribaça e mal nem pisa o chão Perdição Marcela Chegou pra rodar no meu terreiro A cobracinha Marcela Espuma do mar de fevereiro A saia gira amarela É jogo de azar, é feiticeira Virada a minha costela É quebracinha só da bandeira Um brilho no olhar Ai, por meu santo amaro Esse amor tão raro Que não tem mais fim Tem garara teu Colo de princesa Essa chama acesa Quero ter pra mim Marcela O sangue me ferveu na venda agora Ó minha senhora, não tem sentimento O coração quase pulou boca fora Fascina e apavora o teu movimento A ribaça e mal nem pisa o chão Perdição Marcela Na palma da mão No candongueiro No prato, faca e panela No meu paladar o seu tempero De cravo, dendê, canela Se o vento apagar o candeeiro Agarra as cadeiras dela No jogo do laço cavaleiro No lombo dessa gazela